O Grupo City já chegou, a proposta já tá na mesa e já começa a pensar em coisas pra próxima temporada. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O planejamento já começou, informações começam agora a pipocar no noticiário do Bahia envolvendo mercado da bola e também ações que o Grupo City pode tomar aí no futuro do Bahia. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos fazer o seguinte. Deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas. E também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos do Bahia, vídeos agora do Grupo City, reta final da série B. Enfim, já deixa o teu like que ajuda muito pra divulgar este conteúdo aqui. Eu sou o Dilo e eu vou falar aí dos primeiros nomes que estão sendo especulados no Bahia com o Grupo City. Bom, primeiro falar um pouco de infraestrutura. A gente já havia falado aqui no canal e de fato acontecendo a reunião entre o Bahia e o Grupo City, na verdade, e o prefeito Salvador, algo que está acontecendo. E algo que deve ser bastante forte no noticiário do Bahia agora nos próximos meses, na próxima temporada. Porque é sim uma prioridade do Grupo City trabalhar na infraestrutura do Bahia, tanto para o profissional, tanto para as categorias de base. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal nos próximos dias, trazendo tudo sobre isso, sobre a infraestrutura. O que tem até agora, né? Estádio, CT, campus para a base. Tem bastante informação saindo nesse sentido nos últimos dias. Porque de fato parece ser mesmo uma prioridade do Grupo City, né? Como a gente já falou aqui no canal, como o Benintani trouxe na live onde ele apresentou, né? De forma informal, a proposta. Não era nem algo que o Bahia estava planejando. É algo do Grupo City, né? Aqueles 200 milhões que não são obrigatórios. É algo muito mais do Grupo City do que do Bahia. E também a gente faz essa relação com a expertise do Grupo City em gestão de futebol. Entendendo que isso é importante. Está falando de futebol profissional. De atletas das categorias de base do Bahia que estão trabalhando para serem profissionais. De um dos principais times do Brasil. Então eles precisam ter a melhor infraestrutura possível para descanso, para tudo. Porque são atletas que serão jogadores profissionais de altíssimo nível. Então quanto melhor a preparação deles, quanto melhor chegarem no profissional, melhor para o Bahia. E reforços começam a ser especulados, boatos começam também. Já começou, comentou aqui sobre o Wesley do Palmeiras. Informação do Nicola que deve ser atentado, porque já foi atentado pelo Grupo City também. E o Nicola também falou de outro jogador, de um rival do Palmeiras. Que é o Pablo Maia do São Paulo. Ele respondeu perguntas sobre um possível boato de Pablo Maia no Grupo City. Buscou o representante do jogador. Que disse que não procede. Que o São Paulo também não cogita muito vendê-lo para o futebol brasileiro. Vender, de repente, para o futebol europeu. É um bom meia, vejo como no perfil. Só que é um valor realmente muito alto. Segundo o Jorge Nicola, trouxe a multa dele para o mercado nacional é de 100 milhões de reais. Ou seja, o quinto do mínimo que o Grupo City vai investir em 15 anos. Então, não sei se vai fazer um tipo de investimento desse. Mas daqui a pouco, para o Bahia, não. Mas daqui a pouco, não vejo impossível. Se o Manchester City não pensa em contratar o Pablo Maia. E daqui a pouco acha que não está pronto para esse nível ainda. Como fez com alguns jogadores. Onde foram contratados para o Manchester City. E foram emprestados para outras equipes do grupo. Inclusive, jogadores que estão no São Paulo. Então, não é algo novo. Do Grupo City contratar para o Manchester City. O jogador ser ali registrado no Manchester City. Então, ter contrato com a equipe do Manchester City. Mas não ficar na equipe. Às vezes jogam no time B do Manchester City. O Kaique, que é o Fluminense, passou por isso. Foi jogar na equipe de jovens do Manchester City. E agora está passando por empréstimos. Então, não é algo impossível. Então, a gente não pode descartar completamente esse jogador. Na minha opinião. Talvez não seja contratado para ser registrado no Bahia. Mas o Bahia está agora no grupo. O Belintane falou isso. Que são umas coisas boas de estar no grupo. E pode sim haver esse intercâmbio de jogadores. Então, daqui a pouco, o Bahia não contrata. Mas pode ser contratado pelo grupo. Para ir para o Manchester City. Para ser registrado para o Manchester City. E não ficar lá. E ser emprestado para outras equipes do grupo. Uma delas pode vir a ser o Bahia. Mas eu queria aproveitar a fala do Pablo Maia. Para trazer um questionamento. Isso aqui não é nenhuma informação. Nem tem boato nesse sentido. É apenas um questionamento. De um cara que está lá no São Paulo. E que eu acho que daqui a pouco pode ser interessante. Será que não é uma boa também olhar o Igor Gomes? O Igor Gomes tem contrato até maio. Até março, na verdade. Com o São Paulo. Já viveu altos e baixos. E tem 23 anos de idade. Será que não é uma boa? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Estou dando um questionamento para você. Será que o Igor Gomes não seria bom também para dar uma olhada? De repente para elenco. Não para ser o jogador principal do time. Porque ele vai ficar sem contrato. Então não daria para ser um pré-contrato com ele agora. Para desenvolver esse jogador nas próximas temporadas. Ele tem 23 anos de idade. Eu acho que no mínimo grupo o Igor Gomes pode ser. Não sei. Acho que é uma opção a se olhar. Comenta aqui embaixo. Se vocês olhariam o Igor Gomes. E quais outros jovens aí do Brasil. Que estão em outras equipes. Vocês gostariam de ver no Bahia. Acho que seria um bom investimento para o Grupo City no Bahia. E a informação também que saiu ontem é de Daniel Ruiz. Do Milionários. Uma das maiores promessas do futebol sul-americano. Do Futebol Sul-Americano. Da Colômbia. DirecTV. De que o City Futebol Group. O Benfica. E o Redmond Bragantino estão interessados no jogador. Aí mais uma vez. O City Futebol Group. Então o jogador está aqui na América do Sul. Pode aparecer sim no Bahia. E esse eu acho bem, bem, bem o perfil. 21 anos de idade. Jogando muita bola no futebol colombiano. É considerado uma das maiores promessas do futebol colombiano. Já foi especulado no Botafogo. É o camisa 10 do time. Na Liga Colombiana lá tem 31 jogos. 5 gols. 5 assistências. Na Copa da Colômbia também tem 2 gols. Tem 2 gols e 5 assistências. Então é um jogador diferenciado. O valor de mercado dele no transfer market. Que não é assim oficial. É esse valor. Mas é o que a gente tem pra dar uma olhada. É de 4.5 milhões de euros. E eu acho que esse tipo de jogador vai ser muito especulado no Bahia. Nos próximos meses. Que é uma promessa. Um jogador que é promessa futebol colombiano. E esse tipo de jogador. Um cara que joga aqui na América do Sul. Que tem um bom nível. Que vem se destacando. Eu acho que o Grupo City deve contratar pelo menos 1, 2, 3 pro time do Bahia. Acho bem provável. Porque o mercado brasileiro é um mercado maior. A gente tá vendo várias vezes. A gente vê isso anos e anos. A fio de jogadores que saem de algum time da América do Sul. Que são promissores. E jogarem no Brasil. Porque o Brasil é um mercado maior. O maior exemplo disso nos últimos anos. É o Arrascaeta. Que sai. Acho que do Defensor. Do Uruguai. Vai pro Cruzeiro. Depois vai pro Flamengo. Então isso vai ser comum. Acredito eu. Com o Grupo City chegando no Bahia. Olhar grandes promessas. Do futebol colombiano. Do futebol equatoriano. Do futebol argentino. Do futebol uruguaio. Do futebol venezuelano. Enfim. Como tem o Soteudo, por exemplo. No time do Santos. No futebol chileno também. Então olhar essas grandes promessas. Que daqui a pouco não estão prontas pro futebol europeu ainda. E deixam no Bahia. Botam no Bahia. Pra jogar. Pra se desenvolver no Bahia. E até pra fazer carreira no Bahia. Como o Arrascaeta faz carreira no futebol brasileiro. Então acho isso muito possível. Como o Antifá falou aqui. Bahia não vai ser time satélite. Não. Vai ser o segundo maior investimento do grupo. E a chegada no Bahia é a maior chegada do Grupo City em qualquer time. Nunca chegou num time já com esse tamanho. Com o tamanho já estabelecido. Então acho que eles podem sim buscar jogadores nessa faixa de idade. Alguns talvez que possam ir pra Europa no futuro. Mas alguns pra se desenvolver de fato no Bahia. Como o Arrascaeta. Se desenvolveu de fato no futebol brasileiro. Ele é um dos melhores jogadores do Uruguai jogando no Flamengo. Então esse tipo de contratação eu acho que vai ser bem possível pro time do Bahia. Daniel Ruiz com 21 anos de idade. Talvez já não seja o cara pra ir pro Manchester City. Talvez não vai ser contratado pro Manchester City. Pra jogar no elenco do Manchester City. E aí pode se desenvolver no Brasil. No time do Bahia com o Grupo City. Então acho um nome bem interessante. Uma faixa de idade boa. Já jogou Libertadores. Já tem uma experiência internacional. E ainda é muito novo. E é uma grande promessa. Então é um jogador. É um tipo de jogador. Uma característica que eu acho que vai ser sim muito buscada. E a gente vai ver bastante sendo especulado no Bahia. Nas próximas semanas. Nos próximos meses. E nos próximos anos também. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Daniel Ruiz. Conhece? É bom jogador. Acha que se encaixaria no perfil. Pablo Maia. E a minha sugestão do Igor Gomes. Quais jogadores aí tu acha que seriam interessantes pro Bahia buscar? Brasileiros, sul-americanos, jogadores na Europa. Ou fazer vídeos sobre isso. Sugestões. Nomes que eu acho interessante no futuro. Mas já vai colocando aqui nos comentários. E comentando sobre esses jogadores. Quais tu acha que de fato são bons pro Bahia. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter te tido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.